A 10 anos atrás, começamos esse processo quando no governo do presidente Lula se lançou o Bolsa Família. Sem se lançar o Bolsa Família, existiriam no Brasil 36 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. Ao lançar o Bolsa Família, nós conseguimos construir uma rede de proteção e reduzimos esses 36 bilhões para reduzir em torno de 18 milhões esse número. E nos dispomos a continuar esse processo de uma forma ainda mais acelerada no meu governo, porque as condições para isso estavam dadas. Agora, concluímos esse ano de 2012 um processo fundamental, que é retirar da pobreza 16,4 milhões de brasileiros. Como é que isso foi feito? Primeiro, é importante saber que no Brasil, em torno de mais de 53% da pobreza extrema estava concentrado em crianças e jovens. Eram crianças e jovens. Portanto, estava na pobreza extrema um componente fundamental do futuro do nosso país. Falta em torno de 2 milhões ainda para nós tirarmos da pobreza e alguns ainda que nós temos de continuar o nosso programa em parceria com as prefeituras e com o governo do Estado da busca ativa. Essas pessoas são fundamentais para o nosso futuro. Mas, simultaneamente, esse é um país que precisa de todas as coisas que um país de economia avançada precisa. Precisa, simultaneamente, de desenvolver a competitividade da sua indústria, do seu setor, serviços, da sua agricultura. E isso significa que nós, junto com a redução dos juros, junto com uma taxa de câmbio mais real, junto com a redução dos impostos e que nós iremos continuar a perseguir em 2013, nós começamos a superar alguns gargalos fundamentais para que o Brasil pudesse crescer de forma sustentável. Além desses, gargalos da infraestrutura, e aqui nós temos uma obra fundamental, gargalos da infraestrutura que beneficiam as condições de vida da população. Resolveu os gargalos do saneamento da água, do esgoto, mas também aqueles da logística, portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. E aqui eu queria dizer que no plano que nós lançamos em Brasília, há dois dias atrás, nós assumimos o investimento e a manutenção dos aeroportos regionais e construímos para os aeroportos regionais um subsídio para que nós, um país continental, voltássemos a ter transporte de avião. E eu estou falando isso aqui porque Caxias vai ser um dos polos dessa aviação regional. E a gente só consegue aviação regional de volta no Brasil fazendo duas coisas. Primeiro, investindo nos aeroportos. Os aeroportos têm de ter condições, as melhores condições para operar. Segundo, nós temos de ter subsídios para a aviação regional. Subsídio significa isentar as tarifas aeroviárias nos aeroportos, dos aeroportos regionais. E, ao mesmo tempo, nós iremos subsidiar em 60 assentos no limite de metade de uma aeronave. Ou seja, até metade de uma aeronave limitada a 60 assentos, nós subsidiamos. O aeroporto regional significa viagens de cidades do interior, ou seja, considerando a capital e chamando todas as demais de interior, os voos interior, interior e interior e interior capital. É isso que será subsidiado no Brasil. Por isso, eu acredito que nós temos aqui um grande desafio. Nós temos no Brasil um grande desafio. Caxias tem um efeito especial. Ela mostra o Brasil pujante. Ela mostra o Brasil que tem todas as condições para se transformar numa das grandes, eu não vou falar potências econômicas, porque isso nós somos. Mas, além de potências econômicas, uma grande nação desenvolvida. Para isso, tem o elemento que liga o desafio de tirar a nossa população da pobreza externa, de elevá-la à classe média, tirá-la também da pobreza, e o desafio da competitividade. O desafio da competitividade é ciência, tecnologia, inovação aplicada a todas as esferas da atividade econômica do nosso país. E, no caso da pobreza extrema, um adulto sai da pobreza se a gente tiver taxas elevadas de emprego, se a gente mantiver o país crescendo. Uma criança, não basta isso para uma criança e para um jovem. É preciso uma coisa que nós temos de repetir como mantra. É preciso educação, educação e educação. E o que liga uma coisa à outra, o que liga a sair da pobreza com ciência, tecnologia e inovação, tem nome, é educação. Educação, da creche ao pós-graduação. Educação que começa com a gente garantindo o creche em parceria com as prefeituras para aquela parte da população que não tem os mesmos estímulos que nossos filhos e netos de classe média têm. Por isso que nós precisamos de creche, não é só para a mãe trabalhar. É óbvio que é para a mãe trabalhar, mas é para a criança também ter acesso a estímulos que, de outra forma, ela não teria. É preciso alfabetizar as crianças brasileiras na idade certa. Porque se a gente não alfabetizar uma criança aos oito anos, ela vai acumulando um déficit de conhecimento, que chega a um ponto, o custo para superar dela como pessoa, da sociedade, dos professores, e muitas vezes se perde essa criança e esse jovem. É preciso escola em tempo integral no nosso país. Porque não houve nenhuma nação no mundo que chegasse a ser desenvolvida sem a criança estudando, criança e jovem, ensino fundamental e médio em tempo integral. Isso significa, não é esporte e não é arte, apesar de ter arte e esporte no ensino integral. Significa, aulas de reforço em matemática, português, ciências e uma língua. Sem isso, nós não damos o salto que temos de dar. Nosso país tem de dobrar a renda per capita no prazo mais curto possível. Seja 10, seja 15, mas é o mais rápido possível. Essa é a nossa grande oportunidade. E, para isso, precisa de ter educação. Foi por isso que, quando eu mandei para o Congresso Nacional a medida provisória dos royalties, eu destinei tudo novo, tudo o que for recadado de novo em royalties e participação especiais das áreas concedidas. E tudo o que for também retirado da área do pré-sal, 50% no caso da área do pré-sal, porque fundo social é os rendimentos dele, mas todos os royalties e a participação especial do Estado, dos municípios e a parte da União fosse destinada para a educação. Porque a educação tem de ser aquilo que sustentará todo o esforço de crescimento, de investimento em infraestrutura, de investimento, de criação de oportunidades de trabalho em nosso Brasil. Daí porque também nós damos tanta importância para o Pronatec, em parceria com o Senai, o Senac, o Senar e o Senat, a formação profissional, tanto no que se refere ao ensino técnico, como em técnico médio, quanto aos trabalhadores. Por isso, nós damos importância às universidades federais, ao ProUni, que é a abertura de vagas nas universidades privadas, e ao financiamento ao ensino, através de um financiamento que é possível ser pago depois que se formar e conseguir o primeiro emprego. Mas, sobretudo, ao Ciências Sem Fronteiras, que são 101 mil brasileiros com oportunidade de estudar nas melhores escolas do exterior. E quando perguntam para mim por que é ciência, porque é na ciência que nós temos o maior déficit do Brasil. Sem ciência, ciência exata, engenharia, física, matemática, biologia, química, ciências da computação, nós não, tecnologias da informação, nós não daremos o passo que precisamos dar. Por isso, o governo brasileiro patrocina 101 mil bolsas, 75 diretamente, e a diferença para 101 mil nós fazemos em parceria com as grandes indústrias e médias indústrias desse país, que contribuem também para as bolsas. Eu queria dizer para os senhores que este ano faz um ano e pouco que nós começamos o programa. Nós colocamos já 20 mil brasileiros no exterior. No ano que vem, nós colocaremos um pouco mais. Até 2014, temos uma meta de 101 mil brasileiros. Eu julgo tudo isso um momento especial para o Brasil. E eu fico muito feliz de estar aqui em Caxias, porque eu acredito que daqui muitas coisas de boa sairão para o Brasil inteiro. Muitas coisas boas, derivadas da indústria, da agricultura, do povo de Caxias, dos trabalhadores de Caxias, dos empresários de Caxias, do Rio Grande do Sul, assim como de todo o Brasil. Nós vamos crescer em 2013. Nós vamos continuar gerando emprego. Nós vamos continuar reduzindo a pobreza e a desigualdade. E nós vamos, sobretudo, ampliar oportunidades para que nossos filhos, nossos netos, tenham uma vida melhor que a nossa. Esse é o conceito de mobilidade social. Você só melhora quando você olha para trás e pergunta, será que meu filho, eu tenho de perguntar, meu neto, terá uma vida melhor que a minha? E é isso que nós queremos, que se tenha uma vida melhor para as nossas futuras gerações. E que também aqueles que entraram, que são adultos agora, possam também melhorar de vida. Melhorar de vida. Essa coisa simples, bem simples, que eu acho que nós repartimos com todos os cidadãos brasileiros, é o que o meu governo quer para os 190 milhões de habitantes desse país. Muito obrigada.